Música Olá, meu nome é Yuna Kim e eu vou mostrar para vocês hoje City Hall, que é a prefeitura da cidade de Seul. Música Vocês conseguem ver aqui? Olha, essa escada, quando você vai descendo, toca as notas musicais e a musiquinha. Música A Coreia valoriza muito preservar a história. E aqui, na prefeitura de Seul, também encontramos um museu que mostra um pouco da história antes da construção da prefeitura. Música Música Espero que tenham gostado do passeio pelo prédio da prefeitura de Seul. Se você gostou, dê um joinha aqui abaixo e continuem acompanhando os nossos próximos vídeos. Música